Muito bem meus amigos, estamos ao vivo Diretamente da Arena Aurora, aqui em Cansansão Para mais uma partida, para mais uma partida da Copa de Bairros Hoje, rodada dupla, mais uma vez Às sete da noite, Reis da Bola enfrenta o Boca Juniors As equipes estreiam pelo Grupo 1 Favelinha City, às oito da noite, enfrenta o Galácticos Jogo valendo pelo Grupo 2 E vamos falar um pouco dessas equipes hoje Aí que vão jogar daqui a pouquinho Reis da Bola, temos aí, Reis da Bola Renilton Guga, é o goleiro né? Isso Alex, camisa 9 Gegé, camisa 7 Além de Gegé, temos o Dengue, camisa 20 Tony, camisa 12 Lourinho, 77 Esse é o Reis da Bola Camarão, número 3 Nunu, 99 Ruka, 5 Diego, 28 E Alain, 29 E o técnico é o Reinan Vamos falar do Boca Juniors Depois o Renilton vai dar uma pincelada aí sobre cada equipe Os destaques de cada equipe Os titulares do Boca Juniors são O goleiro Luandson Temos o K9 Que é o Cari, né Reni? Zé Garrudo Ednan Maicon William Sintra E Bruno Eles não deram a numeração O técnico é o Ronei E o auxiliar técnico é o Ícaro Os reservas são Juan Que é o Manga, né Reni? Isso Começa o jogo E o William vai pra bola Chutou Bateu Escanteio Para o Boca Juniors Chutou É o primeiro É o primeiro O Boca Juniors Cari Cheiroso, meu amor Cari abre o placar para o Boca Juniors Eu percebo Que esse placar não está Esse placar Gol Aprendeu O William Boca Juniors Bruninho Bora camarão Bora Fiz ou vai da lancha Vai na bola Vai matar Tocou no Bruninho E termina o primeiro tempo Foi pontual Não deu nem um minuto de acréscimo Termina o primeiro tempo Dois Para o Boca Juniors Zero Para Os Reis Da bola Ou Reis Da bola Para a segunda etapa Começou Gegé Tocou no Tone Zé Garrudo Toca no Cari Falta ali em cima Do Cari É Realmente Só sabe Só sabe O que sentia o Cari Mas Que ele rolou Rolou Bonitinho Hein Centro avante Do Boca Juniors Mas hoje O centro avante Do Boca Juniors Chutar o Michel Chutou Vai para cima o Gegé Vai chutar Chutou Para fora E a bola É esse canteio Para os Reis da bola Lançou Vai fazer Gegé Gol Ronaldo Ainda há tempo Ainda há tempo O jogo vai esquentar Agora 2x1 Para o Boca Juniors Bom O tempo Vai chegar o Dinan Defende O goleirão Guga Chegamos aos 30 minutos Agora está Sobre a direção Do Do juiz O Lourinho está O Lourinho está ali no chão Dizendo que sofreu Uma agressão Uma cotovelada O jogador manga Também Que entra Chega ali Sai mal o goleirão Arrisca o Bruno Tira o goleirão Esse goleiro É destaque O Guga Fez uma Defesaça E o chutaço Do Bruno Quase é o seu Segundo gol Quase que amplia Quase que faz O terceiro gol O Boca Juniors Quem sabe é agora William Para ninguém O Bruno vai para a bola Bruno tenta E acaba o jogo Vitória para O Boca Juniors Dois para o Boca Juniors Um Para O Reis da Bola Fala aqui com o Zé Garrudo E aí meu irmão O que você falasse aqui desse jogo Foi um jogo que eu pensei Eu havia dito Desde de manhã Que Vocês iam dar um baile Que Futebol a gente já sabe Como é que é né Não foi fácil Parecia fácil Mas Também Passaram a tomar gols E eu queria que você falasse Desse grande jogo Nada foi um jogo bom Nós jogadores nunca falamos isso Que acha fácil É sempre a torcida Mas estamos aí Ganhamos Primeiro passo foi dado Agora vamos treinar para o segundo Valeu